Os professores da Universidade Estadual de Mato Grosso, Unemate, decidiram na última segunda-feira em assembleias realizadas em diversos campi, paralisar as atividades por falta de pagamento de salários do mês de outubro. A decisão já está valendo e não haverá aulas por tempo indeterminado. O pagamento dos servidores, que era para ser feito no último dia do mês, passou para o dia 10 e até agora eles não receberam. A previsão do governo é pagar até o dia 22. A categoria informou que permanecerá em assembleia permanente e caso salários do próximo mês também atrase, irá paralisar as atividades no dia 8 de dezembro. A diretora do campus de Nova Mutum, Heloisa Magnoni, informou que a Universidade do município ainda não aderiu à greve.